Na tag de volta e guritada vamos pra mais um vídeo como vocês estão vendo eu tô num lugar um pouquinho diferente não é o local habitual aí onde a gente costuma trazer os vídeos eu estou viajando pra quem não sabe onde é esse lugar é em Urubici Santa Catarina na Serra de Santa Catarina então até quinta-feira mais ou menos os vídeos serão aí em lugares diferentes e depois a gente retorna aí pro estúdio e hoje a gente vai falar sobre Itorbi que deve ser o primeiro novo reforço do Grêmio vou falar um pouquinho dele pra vocês e um pouquinho da repercussão pós Grêmio e Curitiba né o 5x1 com aquela frase polêmica do Renato no final da coletiva e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela Aposta Ganha a Aposta Ganha é a casa de aposta mais confiável aqui patrocina também o Brasileirão lembrando que o Brasileirão tá o Campeonato Brasileiro é patrocinado pela Aposta Ganha e aqui o Noteg também eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês clicarem lá no comentário fixado onde vocês se cadastram e já ganha 5 reais de barbada pra tu começar a apostar e ganhar aquela graninha marota lá na Aposta Ganha tu vai brincar, tu tem que ter mais de 18 anos lembrando disso, tem que ter mais de 18 anos tá, eu não tenho, mas eu quero colocar uma grana, quero fazer umas apostas da hora vai lá mano, deposita, tudo tu consegue no Pix tanto depositar como também sacar é instantâneo, é rápido e com o Realto já começa a apostar de barbada, a Aposta Ganha é confiável e eu vou deixar o link aqui pra vocês, beleza? então vamos lá, vamos falar sobre esses dois assuntos de hoje primeiramente Iturbe, Iturbe é o primeiro reforço do Grêmio, confirmado, tá, confirmado todos os detalhes de Iturbe já estão decididos, cláusula assinada, tudo certinho o Grêmio deve anunciar muito, muito em breve aí o reforço de Iturbe então muito, de repente dessa semana, até na próxima aí, a gente já consiga ter o anúncio oficial do Grêmio e também vamos falar sobre a frase polêmica do Renato ontem após o jogo foi o seguinte, o Renato falou que o problema de Soares é com a direção gremista não é só as dores no joelho, ele tem problema com a direção ninguém sabe o que foi isso, repercutiu muito mal na diretoria e infelizmente a gente não tem esse acesso ainda do que é esse problema que o Soares tem com a direção, se de fato é a questão financeira se é a questão do calendário, se é a questão de fato do Inter Miami querer contratar aí o jogador então isso vai ser ainda avaliado e discutido durante a semana muito em breve aí a gente vai conseguir ter essa posição não sei se eles vão se pronunciar novamente o Calef se pronunciou de uma forma na outra coletiva que todo mundo gostou, tudo legal mas se realmente tem alguma coisa acontecendo a gente queria saber a gente tinha que ter essa resposta dos nossos dirigentes não é apenas cobrir, apenas colocar um pano por cima e nada está acontecendo a gente tem que saber o que acontece dentro do Grêmio e o Renato, como um bom gremista um cara que sempre coloca para fora o que está acontecendo disse que ele não vai falar porque é um problema com a direção mas que sim, tem um problema com o Grêmio e com o Soares que eles vão ter que se resolver e não cabe ao Renato falar o que é então isso deve ser resolvido em breve e o Renato espera um final feliz para esse desfecho mas comenta aí, gurizada o que vocês acham sobre isso aí espero que o Grêmio consiga resolver que o Soares consiga de fato ficar no Grêmio, permanecer no Grêmio sendo feliz do jeito que ele já está sendo tem um pessoal até que falou que ele comemorou meio triste no jogo de ontem porém, claro, né, gurizada vamos combinar que o cara já estava ele tinha jogado um ante na partida estava cansado ele não ia fazer todo um não ia chegar comemorando todo no pique ele estava cansado tanto que ele acabou aí depois saindo um podre do jogo então, de fato o Soares não ia não ia fazer todo todo uma não ia festejar todo alegre sendo que ele estava cansado mas é só isso, gurizada vamos ver o que vai acontecer eu estou muito curioso para saber isso aí assim que eu souber de algo e obviamente que eu puder trazer e que não prejudique o Grêmio eu vou trazer aqui para vocês beleza? deixa o seu like comenta no vídeo também a sua opinião sobre e vamos que vamos em breve e turma de novo com o reforço do Grêmio tamo junto valeu falou fui tchau 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 tchau